Bom, e entrando em campo agora, o nosso Combo Júnior, um grande sucesso! Adquira a máquina de estampar Stamp Corp Júnior e a máquina de estampar bonés e tem uma fábrica de produtos personalizados. Você poderá estampar camisetas e bonés, uniformes esportivos, escolares e uma grande variedade de produtos, gente! Faça um golaço e garanta o seu Combo Júnior! Vem pra Rimac, porque aqui o teu sucesso tá garantido! Música